Hoje eu estou numa fazenda especial e cheio de história para contar para vocês. Só para vocês terem uma ideia, essa fazenda começou a história dela por volta de 1845 com o Comendador Castilhos. Claro, essa sede veio um pouco depois, 1854, linda. Você vai ver aqui mobília de época, você vai ver ainda o remanescentes aqui do engenho, ainda tem roda d'água. O interior da capela é espetacular, é espetacular. E tem um detalhe ainda, tem um detalhe dentro da casa que eu nunca vi, eu nunca vi em fazenda nenhuma. E vai ser bacana de vocês acompanharem. E além do mais, vocês vão conhecer os proprietários, pessoas do bem, né? Gente boa, me receberam aqui. E um local incrível, você vai ver ainda os terreiros de café preservado, você vai ver o lavador de café, esses muros em pedra ao redor do casarão. Aqui a fachada, a entrada, ela é toda murada. Então, assim, é a verdadeira fazenda, você consegue ver aquele quadrilátero funcional, onde tinha estrutura, né? O de beneficiamento do café ao entorno do casarão com senzala, o terreiro de café, a casa-sede. Tá tudo aqui e você vai poder acompanhar com a gente. Bom, pessoal, e agora eu tô aqui com os proprietários da fazenda São João do Penido. Gente, e antes eu vou contar um detalhe, eles vão se apresentar e falar pra vocês, mas aqui de cara já tem uma história interessante pra vocês. Eu e a Dominique aqui, a gente sem querer tem uma história bacana, por quê? Ela já seguia a gente no Instagram, já acompanhava um pouco do trabalho, era até bacana. E eu tava vendendo uns produtos lá e vira e mexe ela vinha, ó, achei bacana isso daqui, vou comprar. E é, ó, vou te falar, tá? Não perguntava preço não, eu gostava de ver. Ela queria, ela gostava e entrava. Aí eu gostava de ver. Daí a pouco, eu postei um chapéu com o meu facão do lado, só porque ficou bonita a foto. Ela falou assim, ó, meu marido gosta muito desse tipo de facão. Quanto você quer? Eu falei, mas o facão é meu. Ela falou, não, mas eu quero dar de presente. Ela falou assim, então tá bom. Vendi pra ela o facão. E eu não podia imaginar que ela era dona desse paraíso aqui junto com o seu esposo, né? Então, agora a gente tá tendo, depois de um tempo, a cunhada dela entrou em contato comigo e falou assim, você precisa conhecer a fazenda da minha cunhada. Você precisa ir lá. Quando ela falou, eu falei, quem que é? E o nome dela é Dominique. Eu falei, só se tiver duas Dominique, porque eu conheço a Dominique. Quando eu fui ver, era a mesma pessoa. Então, assim, a gente já se conhece há um tempo e ela me escondendo que era dona desse paraíso. Quando ela for saber, ela falou assim, agora você vai querer vir aqui, né? Eu tô enrolado, né? Mas foi bacana, é uma história boa, né? E gostou do facão? Adorei, adorei. Vocês vão ver esse facão, tá guardado lá dentro. Beleza, lindo. É quase uma espada, né? Quase uma espada. Ela que diz que é uma espada, não é um facão. Não, achei que o facão era desse tamanho e chegou uma espada. Uma espada, né? Mas é lindo. Mas valeu, gente. E agora eles vão apresentar um pouquinho pra gente. Mas conta aí o ano que é a fazenda, como é que vocês foram parar aqui, pro pessoal entender. Vamos lá. Fazenda, tem uma coisa gozada na fazenda, que é o seguinte, a gente não queria mais nada fora. Já estávamos cansados de casa fora e ela veio mostrar essa fazenda pra uma pessoa que estava interessada. E não era nossa, ela foi mostrar pra vender essa fazenda. Aí a pessoa chegou aqui com ela. Quando ela entrou, a cara dela foi tão assim, estonteante, que a pessoa que estava interessada em comprar a fazenda virou-se pra ela e falou assim, você não vai comprar não, né? Estava na minha cara. Estava na tua cara, né? Entregou, né? Me entregou. Mas aí acabou que a pessoa não comprou. A gente sempre foi apaixonado por fazendas antigas. E nós resolvemos... O interessante é o seguinte, é que ela... Nós estávamos viajando uma semana depois, ela ficou no meu ouvido. Rodrigo, a fazenda, Rodrigo, a fazenda. E eu só tinha algumas fotos. O que eu fiz? Como um marido exemplar, fiz uma proposta na fazenda pra ela. E tá aí, ó, o nosso resultado. Sem ver, sem ver, proposta. Sem ver, sem ver. Já fica um aprendizado. Atenção você, marido. Se a sua esposa demonstrar interesse por uma fazenda assim, não espere, entendeu? Até parece que é... Atenção você, marido. Não, não, não é bem assim, não. Tem que ter cacifre pra isso, tá? Mas, ó, e a fazenda? Ela é de mil... 1854. 1854. Isso. E foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista. A gente não tava procurando e realmente a gente se apaixonou pela... Enfim. Pela casa. Pela casa. Pela casa. Que tava precisando de algum restauro, mas tava em relativamente bom estado. Mas a gente fez muita coisa. Aí, que bacana. Tem 10 anos que a gente... 12 anos, 13 anos. É, vai fazer 13 anos esse ano. Que a gente tá trabalhando, restaurando. É. E acho que agora a gente tá chegando no final. Mas como dizem o seguinte, né? Fazenda. Fazenda, você nunca cassa. Você tá sempre fazendo. Sempre fazendo, é verdade. Então, é... Mas é um prazer, cara. Não para, né? Não para. Agora, um detalhe, pessoal. Só pra vocês terem ideia. O vídeo tá só começando. O que que o pessoal vai poder curtir aqui na Fazenda de detalhe? A gente tem imobília de época? Sim. Original da casa? Tem, muito original da casa. Muito original. Tem capela? Sim. E a capela, gente, ó. Tem um detalhe. Nós não vamos falar o que que é agora. O pessoal sabe que eu já gosto muito. Tem muito detalhe da casa que eu já gosto muito. Mas tem um detalhe que eu vi aqui dentro da casa, pessoal. Que eu só vi aqui nessa Fazenda. E olha que eu já fui em muita Fazenda. Eu só vi aqui. Vai ser muito bacana de vocês acompanharem. Porque, além de tudo, tem terreiro de café, roda d'água. Tem uma estrutura onde era o antigo engenho, né? É. A gente vai ver uma foto antiga que mostra alguns detalhes assim. Então, é muita coisa bacana e cheia de história. Chega de conversa, fiada. Aqui é o Rodrigo e a Dominique. Não é isso? Isso aí. E eles vão apresentar pra gente aí esse paraíso. E a companhia da Vick. Não é isso? Isso. A Vick tá aí. Vambora, então, pro vídeo. A Fazenda São João do Penedo começou a ser formada, por volta de 1845, por José Antônio de Castilhas, que era conhecido como Comendador Castilha e tinha a denominação só de Fazenda do Penedo. Nessa ocasião, essas terras faziam parte de Freguesia de São José do Rio Preto, município de Paraíba do Sul. Com a criação de Freguesia de Nossa Senhora, da Conceição da Bem Posta, em 1855, a Fazenda Penedo passou a fazer parte dessa jurisdição. O Comendador Castilhas era casado com Dona Ana Cândida Barbosa, neta de Francisco Gonçalves Teixeira. Bom, eles foram pioneiros na região de Paraíba do Sul. O casal teve quatro filhos. Faleceu em 1883 e sua esposa em 1860, ambos na Fazenda Penedo. Amém. Amém. Agora, tem um detalhe bacana que vale a pena a gente falar aqui para vocês, é do detalhe arquitetônico desse casarão, pessoal. Além dele ser lindo, uma cor linda, e eles se preocuparam até nisso, porque rolou até uma decapagem aqui nessa fazenda, né? Verdade. Conta um pouco para a gente dessa parte da arquitetura, das janelas, esses óculos também de ventilação, né? É, essas janelas, é uma coisa gozada você perceber que as famílias, fazendas antigas, o que era muito caro na época? Algumas coisas eram muito caras, por exemplo, vidro era muito caro. Então, quanto maior o número de janelas de vidro que tem, mais mostra a magnitude, vamos dizer, da fazenda. Essa fazenda tem 58 janelas. Então, para você ver, você trazer 58 janelas com vidro, porque esse vidro era importado, o vidro era gozado, ele era feito, você não tinha, a maneira de você fazer o vidro plano, era você derretir areia e jogava em cima de uma camada de mercúrio. E essa camada de mercúrio, ela mantinha, aguentava a temperatura e mantinha o vidro retinho e depois você cortava. Com isso, você vai ver que o vidro tem vários vidros com defeito, eles são meio tortes. Tem umas bolhas. Tem umas bolhas. Com risco de ferrer. Exatamente. Então, é uma coisa gozada de você perceber esses pequenos detalhes numa casa. Então, tudo era importado, os vidros de cima coloridos são italianos, são muranos, que vinham da Itália. E embaixo você tem todas as entradas de ar, que era da parte inferior, onde tinha, um lado tinha alguns escravos, e o outro lado tinha, onde você guardava os mantimentos da casa. Farinha, o milho, até animais pequenos para comida, você guardava tudo lá embaixo. Era, vamos dizer assim, a dispensa de antigamente. É, era isso. E era muita coisa você pensar que eram verdadeiras vilas antigamente, porque era muita gente trabalhando. Era muita gente, era muita gente. Eu já vi. Aqui vocês têm, por acaso, o número de quantidade de escravos em algum inventário? A gente tem, a gente tem. Eu vou te mostrar depois, a gente conseguiu levantar no Museu da Justiça os dados. É super importante que somos inventários os primeiros. Mas de cabeça você tem ideia de quantidade ou não? Não, eu vou ter que olhar. Acho que foi 180. Acho que foi 180. 180. A gente dá uma olhada. A gente dá uma olhada depois. Vale a pena, pessoal. Ele comentou sobre essa história. Eu sempre falo com vocês sobre o tipo de ostentação da época, e o vidro era uma parte dessa ostentação da época. E hoje ele trouxe esse detalhe para a gente, do mercúrio e também os vidros italianos, né? Isso aí é bacana, a gente vê, na época não tinha, principalmente vidro colorido. Com certeza. Era um requinte enorme. Então essas bandeiras que a gente vê nas fazendas, não era simplesmente o enfeite. Tinha a parte de luminosidade, porque antigamente a luminosidade não era a luz elétrica. Exatamente, era importante. Você tinha essa questão também importante de trazer uma iluminação para dentro de casa, mas também não ficava de fora a ostentação, né? De mostrar. Todo mundo gostava de ostentar. E tinha a história da Eira e Beira, que isso é muito conhecido, né? Então é gozado como as pessoas se promoviam dessa forma. Antigamente a pessoa não usava uma coisa de marca, nada disso. A maneira de se ostentar era mostrando o poder. Mas tem muita coisa para vocês conhecerem aí, se vão ver. Ó, porta batendo é assim mesmo, tá, gente? É só porque assim, isso é espírito, né? Não, gente, tá ventando, gente. Toda fazenda é uma coisa. E ó, agora, antes da gente entrar no casarão, eu quero mostrar para vocês, ela ainda tem preservado grande parte da estrutura em pedra. Porque até aqui também, você vê os óculos de ventilação ali com um acabamento em pedra, mas a base dessa fazenda todinha, como muitas dessas que a gente visita, essa não é diferente, é toda em pedra. E aqui a gente tem os terreiros de café. É bacana também de ressaltar para vocês que, por muitas fazendas que eu mostro, o estilo, essa segue a linha daquele quadrilátero funcional. Se você pegar a foto antiga que eles me mostraram dentro da casa, que eu vou mostrar para vocês, você vê que ali tem a roda d'água, ali você vê um remanescente de um galpão, de uma construção. Podia ser para guardar também mantimento, selaria. Tinha muita coisa na época que precisava de uma estrutura ao entorno do casarão. E aqui a gente tem os terreiros de café. Para cima tem um lavador que nós vamos agora ali mostrar para vocês. É bacana de mostrar isso porque forma o famoso quadrilátero funcional, né? Que provavelmente a gente vê uma área plana ao entorno aqui do casarão que hoje tem um outro aproveitamento, mas que poderia ser outras benfeitorias como essa que formavam isso. O fazendeiro antigamente gostava de ter na sua vista o que era de valor para ele. Então os escravos não ficavam morros de distância daqui, ficavam próximos do casarão. Onde ficava armazenado o café, a tulha ficava próximo do casarão. Terreiros de café porque secavam o grão, que era a riqueza dos barões da época, né? A riqueza, essa fazenda foi do século XIX, teve a sua importância no ciclo do café. Então também segue esse mesmo estilo arquitetônico, essa mesma disposição aí desse quadrilátero funcional. Vamos ali mostrar o lavador para a turma? Vamos. Complementando o que você falou, é muito importante você, como você viu, a riqueza era o café. Sim. Então o que as pessoas tinham? Se você vê essa fachada toda, é de muitas janelas. Por quê? Você ficava dentro de casa vendo o seu patrimônio, que era o café. Que era todo secado aqui, nesses terreiros, e eram escoados todo dia à noite por aquelas passagens, em cada, vocês vão visitar lá, em cada lugar daqueles passava uma carrocinha para botar o café, e levar o café lá para dentro para não pegar umidade aqui. Então era assim que ficava. E é legal, falando ainda de café, um detalhe muito interessante é que antigamente, o café precisava ir para o terreiro para secar, e toda noite eles armazenavam de novo, porque o café não podia ter umidade. Então eles espalhavam, era muita gente que ia fazer isso, eles esparramavam de manhã e no final do dia guardavam, esparramavam de manhã para poder secar o grão. Então você pensa que o grão ficava ali vários dias secando? Não. Não, todo dia era um trabalho. Não só isso, como eles tinham uma espécie de rodos de madeira, que era para virar o café o dia inteiro, para ele ir secando, porque o café é bom, quando você pega ele com a casca, você tinha que sacudir, ele parecia um chocalho. Aí é que mostrava que ele estava bem seco dentro. Aí ele valia mais. Então isso tudo tinha muito trabalho envolvido de uma mão de obra que era de graça, né? Vamos lá dar uma olhada no negócio do café? Vamos lá. Nós estamos aqui num lavador de café. Que enorme que é esse lavador ainda. Vamos conhecer ali em cima e ele vai explicar um detalhe bem bacana para vocês aí sobre o café, né? Vamos lá. De boiar, né? De boiar, todo o macete, por que boiava ou não boiava? Aí, vamos conhecer. Então, o que aconteceu? Os escravos vinham aqui com o café, aqui você vê que a escada diminuiu um pouco, e isso daqui era cheio de água. Sai daí, Vic, que você não é para estar aí. E aí eles jogavam todo o café aqui, tá? E acontecia uma coisa gozada quando você joga o café. O café bom, ele vai para o fundo. O café ruim, ele boia. Por que que ele boia? Por quê? O café ruim deu bicho. E quando deu bicho nele, ele fez um furinho e entrou ar. Então, por isso que o café boia. E aí ele saía para um ladrão, que tem ali que a gente vai dar uma olhada ali, que é interessante a gente ver. Olha que legal. Então, aqui, hoje a gente vê, né? Um matagal, vê essa área assim, que já foi um dia muito explorado. Muito. Muito explorado. Essa fazenda, com essa quantidade de escravos, você vê que produção que não se tinha aqui de café, né? É verdade. Daí a valorização do café, da terra, de tudo. Vamos mostrar a parte de baixo, porque esse café, ele descia e caía nesse outro tanque, né? Nesse outro tanque, que era o descarte, vamos dizer assim. E o café bom ia para a vala? O café bom ficava no fundo e era recolhido depois. Entendi. E o café ruim, que boiava, saía pelo ladrão. Mas ali, esse tanque, ele tem alguma saída por lá? Não, ele tem um ladrão embaixo, que você abre. Ah, ele tem. Tem um ladrão, para você pegar o café todo e botar para secar. O bom café. É, o bom café. Então, esse que era o ladrão, que você está mostrando, que a água, o café boiava, saía e vinha para cá. Aqui você ainda fazia uma divisão do que servia mais ou não, tinha alguns que serviam ainda, que boiavam, e você depois jogava para o lado de lá e aqui por baixo, tem um canal enorme, que é por onde vai e jogava todo ali no lago. Então, aqui embaixo, tem um canal que sai no lago? Tem um canal enorme, que vem lá de cima, trazendo água e para você descartar toda a água aqui. Tem uns dois metros por dois, todo de pedra. E aqui, para o lado de cá, tem um ladrão dele? Tem, tem um ladrão dele. Entendi. É nesse lado? É nesse lado de cá, que tinha um ladrão que você abria, pegava, descia por aí, pegava o café e aí você saía dividindo nos seis terreiros de café que tinham. Que são enormes. E falar em café, a gente toda hora fala de fazenda de café, terreiro de café. Chegou a hora de tomar um cafezinho e eu sei que você gosta também. Quem que não gosta de um cafezinho? Ainda mais numa fazenda histórica de café. É um privilégio meu tomar um cafezinho numa fazenda de café, hein? E eu estou pegando o gancho para fazer um intervalinho aqui, muito breve. Estou admirado com essa fazenda. De verdade. Uma fazenda que é um espetáculo. E eu estou toda hora, Dom Belício, Dom Belício no café. E quem está com a gente hoje, marcando presença, é o Café Ferreira. Dá uma olhada, pessoal. Grãos especiais, 100% arábica. E eles têm mais, eles têm outros produtos também. Então, se você é um apaixonado por café, e outra coisa, eu tive a oportunidade de ir aqui na produção deles. É em Três Ilhas, São José das Três Ilhas. Vou botar até um trechinho para você aí. Vou deixar o card aqui para você curtir. enquanto eu estou te contando aqui um pouquinho dessa historinha do café. Você vai ver que é um local incrível e vale a pena de você conhecer também. São José das Três Ilhas. E além do mais, você vai lá e vai curtir o Ferreira Café. Um cafezinho especial para quem curte uma degustação. Dá uma olhadinha. Tem gente que gosta de café mais claro, outros mais escuro. Eu, para mim, do jeito que for, café Ferreira eu estou tomando. E vão para o vídeo, tem muita coisa para vocês assistirem. Esse pé de fruta é o quê? Eu descobri agora há pouco tempo. Eu não vou conseguir te repetir o nome porque ele não é do Brasil, ele é asiático. É super diferente. Ele é bem ácido e alguém trouxe... Tem um perfume. Tira uma fruta, você vai ver. É, você vai ver. Não, e é interessante, pessoal, vocês não estão sentindo, mas tem um cheiro forte aqui. É, é. Ele é ácido. Esse acho que eu peguei um muito verde. Parece assim, meia manga. Parece, até a folha dela lembra a outra mangueira. É verdade. Mas tem um... Não tem muito cheiro. É. Mas é um pouco ácido. Tem moral de comer? Não, não. Já fiz doce tudo. Já fizemos doce tudo. Pode comer, se quiser. Só tirar a perezinha aqui porque com pere não fica bom, né? É. Aí, já pensou? Vou provar um pouquinho. Se morrer, a culpa não é minha. Ó, isso aqui, gente, eu vou... Agora, olha só, estou do lado dos proprietários. Aí eu como e falo que está gostoso ou eu como e falo que eu senti minha... Fala o que eu senti minha... Fala o que você senti. É verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Pela cara dele, você vai ver. Eu vou encarar, hein? Porque essa aqui é de onde? Ela é asiática. É. É. Não, é nem um pouco do branco. Engraçado que o cheiro não parece com nada. Não. Não. Não tem uma coisa que eu falo assim, ah, o cheiro é disso. Não parece com nada. Caramba. É ácido pra caramba, né? Puxa vida. É bonita. Mas ela parece um limão com polpa, cara. Ó, eu gosto de fruta ácida. Mas essa... Não, eu gosto de fruta ácida. Essa aqui eu mandaria inteira pra dentro. Eu me amarro em fruta ácida. Jura? Uhum. A Tati sabe disso. Está filmando aí, tá, gente? A Tati está filmando. Inclusive, nós vamos seguir e eu vou debulhando ela aqui devagarzinho, tá? Isso aí. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Aqui nós estamos no terreiro de café. Um deles, né? Isso, um deles. São quantos terreiros? Eram seis terreiros. Seis terreiros. Aqui a gente está vendo quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá pra ver direitinho as divisões. E tudo murado, cara. Tudo murado. Olha esse muro de pedra que espetáculo. A gente pode talvez descer por aqui que a gente vai pelo caminhozinho vendo. Inclusive, ali tem um muro muito bonito também porque... Esse revestimento no muro, ele foi feito depois? Não, esse revestimento é antigo. Ele era feito com óleo de baleia. Era a única maneira, a maneira que você tinha de fazer uma espécie de concreto, tá? Então, onde você vê que não tem esse revestimento é porque já caiu. Porque originalmente tinha em tudo esse revestimento. Entendi. Por aqui, por esse caminho que ela está filmando, é que passavam as charretes, essas carrocinhas, eram carroças pequenas puxadas por jumentos pra poder botar o café e transportar e guardar lá. Você vê que é tudo, é toda uma rodovia, vamos dizer. É, ele é todo intercalado, você vê. E você conseguiu ver hoje isso daí ainda na sua originalidade. É muito bacana. Porque tem muitas que, a maioria das fazendas não tem mais. Não preserva. Não tem mais. Pensa bem, gente, nós estamos numa área nobre. É. Em frente ao casarão, área plana. Exatamente. Pois é, que são raros as áreas planas aqui. É, quanta coisa. Você vê, tudo morrado em volta. É. Ainda tem uma pedra linda aqui em frente. Quanta coisa não podia ser aqui. Pois é. E a gente tem aqui os terreiros ainda preservados, né? Isso é raro, isso é raro. Que os proprietários são os guardiões, pessoal. São os guardiões. E graças a Deus e a eles que isso aqui está se mantendo para a gente contar a história aí daqui em diante. Eu brinco com uma coisa que eu acho que dá para a gente comparar um pouco. É o seguinte. Na França, na Europa, você tem os castelos que são lindos, não sei o quê. A nossa história, a nossa história é isso. É isso. É da época do império. É o que a gente tem. É. A gente não tem coisas de antes de 1500, 1400. Então a gente tem que preservar porque é a nossa história. É. E outra coisa que eu costumo falar. A verdade é que essas construções ainda do século XIX foram que se mantiveram. Porque se você pegar, igual eu estou indo agora, estou em uma expedição, estou rumo ao Nordeste. Eu estudei sobre fazendas, engenhos lá, na verdade, né? Que são do século XVIII. Só que quantos desses você vê preservados ainda? Pouquíssimos, né? Muito pouco. Isso é muito triste. É muito triste. Então lá você vê castelos antiquíssimos que estão lá. Exatamente. Minha tia ainda vai me corrigir, tá? Porque toda vez que eu falo antiquíssim, java, não existe mais antiquíssimo. Antiquíssimo. A gente vira castelos antiquíssimos lá e que estão preservados. Por que os nossos aqui não estão? Pois é. Os nossos patrimônios. Você vê muitos que se perderam. Então a gente fica satisfeito de ver pessoas como vocês se empenhando para manter isso aí preservado, né? É porque não tem ajuda. Siga! Tá comendo, hein? Tá comendo. Mas ó, tem que gostar de uma fruta... Eu te avisei. Azeda ou amarga? Azeda. Eu sou péssimo disso, tá? Eu falo que é amarga, eu falo que é azeda. Não, isso é azeda. Isso é azeda. Um detalhe do look de hoje. Olha como tá lindo. Dá uma olhada. Produto do Fazendas Antigas. Então ó, olha o estilo. Fazenda ajuda, né? Vamos falar a verdade. Você já entrou na nossa loja? Então corre lá. Fazendasantigas.com Confere lá vários produtos. Inclusive tá chegando o boné novo. Corre lá e dá essa moral pra gente. Bacana aqui, pessoal, que a gente tem os muros em pedra. Você vê o detalhe dos encaixos dos muros, tá? E aqui um detalhe super interessante do lavador de café, né? É, é verdade. Os terreiros. Claro que chovia, aqui chove muito pouco. Por isso é que você só vê daqui pra cima, pra Minas, fazendas de café, porque a grande coisa aqui era pouca chuva. Isso aqui se tornava mais rentável. Então existia, claro que chovia e quando chovia esperava-se que o terreiro secasse o mais rápido possível. E pra isso eles tinham essas entradas de... essas saídas d'água que são todos esses buraquinhos que todo terreiro tem. Que a água caía e escoava por aí pra assim que subiesse sol, secava rápido e podia ser plantado, colocado café. Não, então, essa árvore é uma congeia, é uma trepadeira, congeia. E aqui ela pega muito bem porque ela gosta mais de calor, de lugar seco, ela cresce rápido e ela fica florida... Gente, mas é um enfeite. Uns dois meses, uns dois meses, três meses. Ela fica enfeitada há muito tempo. É um buquê, né? É um buquê. E é bom que a gente consegue tirar a flor, ela seca e ainda decora dentro de casa. Então é muito bacana. Um espetáculo, um espetáculo. É. Oi, pessoal. Tô passando aqui só pra falar com vocês que a gente tá com um canal novo, que é o canal Cortes Fazendas Antigas. Então eu vim discretamente aqui dar uma pausa no vídeo e falar pra você ir lá e se inscrever também. Sabe por quê? É de graça e você me ajuda. Lá eu vou mostrar todo o bastidor da viagem, tá? Uns detalhes importantes e também vídeos inéditos. Então corre lá. Esse carro antigo? Esse carro é essa. Ele é daqui, da fazenda ou não é? Esse já era da fazenda? Não, esse carro, ele é... Vocês vão ver, tem uma foto lá que mostra exatamente um carro aqui. Esse carro é da época, mas não era dessa fazenda. Eu adquiri numa outra fazenda. Ah, tá. E tem umas coisas interessantes também que eu quero mostrar pra vocês aqui dentro desse galpão que vocês vão ver que tem os barris, que são barris de cachaça, que você estocava cachaça na época, que era a bebida que você fazia, a aguardente. e você tem as gamelas e você tem isso daqui. Era uma peça de você ralar o aipim. Você botava e rodava isso daqui, tinha uma polia aqui, e conforme se ia rodando, ele ia ralando o aipim pra fazer a farofa, né? Essas gamelas são autênticas, originais, sem o fio, o fio não é? O fio não é, né? Não é, o fio não é. E elas são feitas pra, você usava muito elas pra alimentar o gado e dar de alimento mesmo, né? Porque era muita gente, né? Então você pensa bem em fazer comida pra essa quantidade de gente. Pois é. Eles usavam mesmo essas gamelas enormes aí, né? Já haviam uns baciões mesmo, a gente vê até ali, olha lá. É, aquele bacião... Era de fazer doce. Era de fazer doce, exatamente. Exatamente. Agora, esses torneis, eles são um luxo. São. Esses eram da fazenda, não? Esses eram da fazenda. Olha que coisa interessante esse daqui. Ele é ao contrário. Ele nasce vertical ao invés de ser horizontal. E olha o tamanho. Olha o tamanho. Que às vezes na filmagem você não consegue ter ideia. Olha o tamanho desse torneio. Ó, estão vazios, tá? Vazios, vazios. As dangolas não aparecem. São diabos das dangolas que adoram aparecer em filme. Então elas ficam. Tá? É que graça. Aqui você tem esse carrinho, está muito interessante, esse carrinho também antigo. É um carrinho de... Como se fosse um carro a boi, só que é um carrinho que era colocado, você colocava cabra para puxar. Olha que lindo. Então, e tem uma outra charretinha que você usava, essa você usava para jardim, a seguinte. Essa aqui? Para limpeza de jardim e tudo isso. Isso é um arado também antigo da casa. Olha que bacana. Com pilão também, né? Com pilão também. Pilão tem vários. Tem vários. Você vai ver dentro de casa também. São vários. Porque eles usavam para muita coisa, né? Para milho, para, enfim, mandioca, para muita coisa. Fazer farinha de alimentos, né? Vários tipos de alimentos. Pessoal, e aqui, a gente está caminhando agora para uma outra parte da casa. Vocês vão ver que espetáculo que é. Além do sol também, o clima está ajudando a gente. É verdade. O casarão é sensacional. É lindo. Vamos ali para conhecer. Bom, aqui a gente está num local que já foi de muito movimento na fazenda, né? É verdade. Aqui que tudo acontecia. Aqui era um engenho onde beneficiava o café. Então, aqui tinha um telhado, né? Como a gente vai ver na foto. Para fazer a roda d'água, eu corria aqui pelaquela calha ali e fazia rodar a roda d'água aqui. Virava. Isso. E o café era provavelmente guardado numa tulha que era aqui atrás. Olha que bacana, né? Tudo aqui, tudo dependia da roda d'água. Porque você não tinha energia elétrica, não tinha nada. Então, as fazendas antigas, normalmente, elas eram baixas. Por quê? Para poder chegar água e poder fazer virar a roda d'água e ter água para casa. Não tinha bomba para se jogar água. Então, você usava essa questão do desnível de água para você poder rodar a máquina e poder fazer tudo. E aproveitar, né? Essa força motriz aí. Exatamente. Então, você vê aqui, provavelmente tinham muitas máquinas. Essa roda mostra aí um remanescente desse equipamento de época, né? E existe dentro do coração deles até o intuito de um restauro aí nessa roda. Porque ela foi montada aqui, né? Dei peça por peça. Essa roda é inglesa. Ela veio da Inglaterra. Toda desmontada. E ela foi montada aqui pedaço por pedaço. Toda parafusada. Toda parafusada e com rebite. Aquele rebite quente que se enfiava antigamente. Olha que bacana. A gente vê hoje o que resistiu à ação do tempo, né? Que é os muros de pedra, né? É o que resiste. É o que resiste, né? Mas aquela estrutura em madeira já não existe mais. Mas, ó, pessoal, dá uma olhada. Eu vou aí perto dessa roda d'água. Olha aí, dá para ter ideia? É grande, hein? Enorbe. Aqui a gente ainda vê, né? Um pouco da estrutura aí que restou, né? E vocês já viram ela se movimentando, não? Já, já. Já. Quando chove muito, é porque as calhas também que ficam dentro estão enferrujadas. Mas quando chove muito e tem bastante água, ela roda. Ela roda. E ela faz aquele barulho de... Aquela coisa bem típico de roda d'água. É sensacional. Olha que bacana, né? Muito lindo. E estamos caminhando aí para o entardecer com a vista maravilhosa, né? Mas é um forro do sol lindo. E essa maravilha de fazenda pode receber o seu casamento. Não é isso, Dominique? Isso aí, isso aí. Então, enfim, quem quiser fazer algum casamento assim, bem exclusivo, pode fazer aqui, a capela é consagrada, nós não somos pousada nem hotel, mas a gente pode disponibilizar até 10 quartos. Enfim, que fica para um casamento bem exclusivo no lugar bem bacana. Inclusive, tem muitos lugares aqui fora, assim, ah, não, não quero fazer na igreja, na capela. Você pode fazer vários espaços aqui fora, né? Bacana. E pode usar a parte interna também, para fotografias e tudo? Pode, isso é uma questão de combinar, dependendo do tamanho, do que for, enfim, né? É, a gente, que a pessoa estiver interessada, que a gente acha que é legal a gente poder mostrar isso para outras pessoas, que é uma coisa, eu amo isso aqui, eu falo assim, mas eu adoro isso. É isso mesmo. Bom, o espaço é lindo, pessoal, e está aí hoje aberto para vocês realizarem também aqui o seu sonho. Quer casar num lugar bonito? olha aqui, vou mostrar para vocês, dá uma olhada no visual. Bom, aqui a gente está então do outro lado da fazenda, então aqui a gente está vendo essa escada toda de pedra de cantaria que era o acesso com a capela. Olha que lindo, gente, um gradeado espetacular. Aqui são as duas partes de baixo, que era como a gente, acho que chegou a comentar que eram os escravos da casa e ficava mais como o mantimento, enfim, guardado aqui embaixo. Aqui, todos esses desenhos aqui em cima da fazenda, na realidade, representam ramos de café e o vermelho, que era considerado o ouro deles, por isso que tem aquela florzinha amarela e aquela meia redondinha também. E as cores, na realidade, quando a gente comprou para a fazenda, isso tudo era uma cor assim, meio bege, a gente achou que era bege, pronto. Aí o Rodrigo, um dia, estava com o Andame aí para pintar a fazenda, aí ele resolveu tirar uma foto assim de perto e lá no fundo, no fundo, tinha as cores originais. Olha que legal. E aí eu fui descascando para descobrir e aí peguei, fotografiei a cor da época e mandei fazer a tinta para ficar... Igual era. Igual era, com o verde das nossas florestas e o amarelo do nosso ouro, que era o café. É. E ali, pessoal, onde está aquela janela fechada é a capela. Exatamente. E você vê, pessoal, que aqui era tradicional o pessoal fazer essas casas nas encostas, aproveitando o desnive. Isso. E aqui não foi diferente. Exatamente. Aproveitei o desnive e aqui são quartos. Quartos com salão grande em cima e quartos. Com salão grande. Isso. E ali tem uma escada interessante, que eu vou te mostrar lá, que a escada, quando foi feita, você fazia as coisas, vamos dizer, sob medida. E foram feitos, os degraus, eles foram numerados para a pessoa não se perder. Então você vai ver o... Dá para ler, não é perfeito, mas dá para se ver o número dos degraus. Vamos tentar ver aqui, olha. Aqui dá para ver um dois. Acredito que dê para ver. Dois. Aqui um, ó. É um. É isso. Aqui já tem o três. Aqui é o quatro. Está até o contrário, o quatro. Para você ver como é que as pessoas não sabiam escrever direito. Aqui o cinco. Cinco. Olha só, cara. Seis, sete, oito, nove até. O último degrau, onze, doze, treze, quatorze, quinze, quinze, dezesseis, dezessete, o último que é o dezoito. Caramba, que bacana. e aqui a gente tem a parte de trás, né, a lateral de trás da casa. Aqui tem um florão parecido com aquele da frente, lembrando as ramas de café e o nosso ouro, né, e a nosso verde, as nossas florestas, nossas riquezas. Muito, muito obrigado. O pessoal sabe que eu sou apaixonado por fechadura. E dá uma olhada no estilo dessa porta. Antes de chegar na fechadura, eu já vou te mostrar quando que você viu isso aqui em uma outra fazenda. Isso é pra você ver o estilo dessa casa por dentro. Vocês vão se espantar, vocês vão ficar, ó, como eu tô, babando. Aí o seguinte, antes de eu te mostrar, quero te perguntar se você já foi lá no fazendasantigas.com e já deu um pulinho na aba Passeios e já viu qual que é o nosso próximo passeio e já se inscreveu. Se ainda não fez isso, corre lá, são vagas limitadas, a gente não tá podendo levar muita gente e depois o pessoal fica, poxa, mas eu quero participar dos passeios, não tem mais vaga. Então corre lá e garante a sua. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho dessa casa por dentro e dar uma olhada nessa ala aqui, né? Olha o estilo, olha que coisa maravilhosa. Olha que bacana, ó. dá uma olhada aqui. Olha o padrão. Olha o padrão. Isso aqui é só uma amostra pra vocês. Olha aí. Vocês vão ver esse palácio agora. E aqui é onde eles falaram que tem a sala, né, pessoal? A sala junto com vários quartos. Olha que lugar aconchegante e lindo também. e aí e aí Tem uma coisa interessante aqui, essa fazenda ela conseguiu durar muitos anos, pelo seguinte, ela é toda a base dela, até esse piso aqui, o andar de baixo, ele é todo feito de pedra, então são paredes de 40, 60 centímetros de espessura. E em cima disso, ela era uma construção de pau a pique, que era a madeira, você fazia como se fosse uma gaiola da casa, de pau, trançava ele e aí você jogava barro, ia compactando esse barro e fazia as paredes da casa. Então aqui eu tirei um pedaço, vamos aqui para você dar uma olhada, tirei um pedaço para vocês verem como é que era, o que a gente chama tanto de pau a pique. Está vendo? É um trançado de paus cruzados e jogavam, os escravos jogavam com a mão. Se você vê, aqui ela tem marca da mão dos escravos jogando o, acertando o barro na parede. Então isso é uma coisa super interessante, eu acho gozado de ver tantos anos e uma coisa, você bate e parece que ela é louca a parede. Um negócio tão antigo, aparentemente arcaico, velho, uma madeira com barro e está aí há quantos anos resistindo o tempo. E aqui a gente deixou essa ala que toda fazenda tinha uma farmácia. Uma farmácia e fazia seus remédios para poder atender todo mundo. Então tinha muita coisa, você via o que eles faziam aqui, que às vezes foi interessante. Os remédios eram fabricados aqui. É, por exemplo, aqui está vendo? Você tem uma caixa de cápsulas vazias para mostrar. São iguais as cápsulas que a gente tem hoje, só que as pessoas abriam aqui, está vendo? A cápsula aqui era vazia. Você abria a cápsula, enchia com os produtos que você misturava, pesava nas balanças de precisão e fechava e dava para as pessoas. Então a gente guardou tudo que a gente encontrou da fazenda, para mostrar um pouco como é que eram feitos os remédios, como é que era tudo feito com os equipamentos. Eles tinham os recursos da época. É, tinha que fazer, porque na realidade era longe de cidade, eles precisavam de remédios, enfim. Muito legal, hein? Temos ventosas, tinha uns ventosas aí, né? Comada mercurial. Uma seringa boa aqui, para se tomar uma ejeçãozinha. Pequena, né? Pequena. Deus o lindo. Aquela maneira, os microscópios que você olhava, ventosas que você passava o fogo para limpar o olho, enfim. Tinha um monte de coisas interessantes da época. Eram recursos. Bom, aqui tem a sala de jantar, né? Com os móveis originais da época. Então essa mesa que dão 12 pessoas, né? Enfim. Aquele móvel atrás que é o móvel de sacristia, que também é da época. Essa sala é de setáculo. O chão é de peroba e canela. Lembrando que isso aí tudo é esse piso aí, tudo original. É, tudo original. E o assoalho também. Pois é, e o teto que é saí-blusa. Que era bem típico da época, né? Bem tradicional. Exatamente, bem tradicional. E essas bandeiras também aí deixando um chaco. Ah, esses consoles também. Olha que lindo. E olha, agora, pessoal, é com esse pôr-do-sol lindo e com a guardiã Vicky aí que nós vamos conhecer a parte da casa que é a parte da capela. E aqui já está esperando a gente, a Dominique e o Rodrigo, para explicar esse outro detalhe, e eu vou revelar uma coisa que eu falei que ia revelar aqui dentro, que você achou muito interessante, muito curioso. Vem cá, aqui, ó. São as fechaduras dessas portas. Meu amigo. E as dobradiças, né? Olha isso aqui, gente. Tudo bem que eu sou fã de fechadura e dobradiça, tá? Tudo bem que eu sou fã. Mas essas aqui, até quem não é fã, olha isso. E olha o tamanho. Olha o tamanho. Você tem ideia? Olha o tamanho disso aqui. Não é brincadeira. Olha que espetáculo. A dobradiça é legal também abrindo. A dobradiça é um espetáculo. Olha aqui. Tamanho. Tamanho disso. E olha que meu palma é grande. Olha só, cara. Que bacana o tamanho dessa porta, olha. Aí a gente pode aproveitar agora o que está com o sol batendo para a gente ver o detalhe dos vidros. Os vidros que eram feitos em cima do... Do mercúrio. Do mercúrio, exatamente. Aqui a gente vê nitidamente. São vidros que ficam com um pouquinho de defeitos. Mas são típicos de vidros antigos. Vê se vocês estão conseguindo ver, gente, no vidro, essas ranhuras aí. Alguns têm umas bolhas. Outros, está vendo? Olha só que legal. Está vendo aqui? Isso mostra que são vidros bem antigos, tá? Muito bacana, né? E essa sala que é linda, né? Essa cama aqui é interessante, tá? Que essa cama aqui é bem antiga. E era uma coisa que se fazia muito na época. Ela é de couro embaixo, está vendo? Olha só, é verdade. Era a cama que os padres dormiam. Era uma cama normalmente para padre. E aqui a gente tem alguns móveis assim, né? Aquele último do final também. Também, também. É um móvel que já tem a ver mesmo com esse ambiente que a gente está aqui. Isso, exatamente. Que é o ambiente da capela. Olha que sala maravilhosa. E lembrando, a ostentação dos vidros, pessoal. Muito vidro, né? Muito. Só aqui são quantas janelas? Nem sei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Mais a da capela, doze. É muita. E agora, esse grande finale aí, né? Que é a capela que é linda também, né? E eu sempre rodo para um lado, rodo para o outro e volto aqui, ó. Mas tem coisa que ele gosta mais. Olha isso aqui, ó. Gente, isso aqui não é brincadeira, não. Eu quero que vocês me falem quantas fazendas que eu já fui que tem isso aqui, assim. Quantas que eu já mostrei para vocês que é assim. Não vejo, não, gente. É um espetáculo, ó. Um espetáculo mesmo. Mas tá bom, vamos seguir para cá. Olha que lugar lindo. Agora os amantes aí de artes sacras, né? De capela. É, ela é consagrada. Consagrada? É, consagrada. Aqui vocês têm a pedra d'ara também? Tem. Temos. Tem, tá ali. Tá aqui, ó. Tá ali atrás. Muito bacana. Aqui tá a pedra d'ara. E aqui tá o papel que a... Quando a capela foi consagrada. Caramba, isso aqui é raro, né? É, a gente tem o original. Isso aí é raro. Isso é uma cópia. Olha que legal, gente. E aí em algum momento cita? Tem a data, tem tudo. Tem data. Tem data? Tem data, eu vou te passo. É um pouquinho depois de 1860, tem alguma coisa assim. Tem a data. É, quando ela foi inaugurada mesmo. A pia batismal, né? A pia batismal. Isso. Uma capela completa. E o sininho para as pessoas da minha época que lembravam, quando chegava a hora que o padre falava, domino subiscuo, eto como espírito tu, oremos gracia. Todo mundo ajoelhava. Vocês lembram, né? Aí, ó. A capela completinha. Olha que linda, gente. O pessoal fala assim, passa devagar. Ah, esses anjinhos aí. Esses anjinhos, eles estavam totalmente pretos, assim, encardidos de tempo. E o Rodrigo restaurou todinho, limpou eles inteiros. E eles são uma graça. São mesmo. Eles estavam lá em cima, né? Esses daqui também são quadros, os quem? São, são, são. E aqui você tem uma vista linda, ó. Esse vidro aí também é original. Você vê que ele tem até as rainhurazinhas também, o marcado onduladinho. Os defeitos, né? Os defeitos. E olha aí, ó. Olha que sala linda. E daqui é que as pessoas podiam ir lá falar com o padre, que estava aqui, dessa treliça do lado de lá. E as pessoas lá não moviam. E as pessoas vinham para a missa pela escada. Olha aí, ó. Aqui ficava a família, né? É, exatamente. Ficava a família. Lá de dentro. Aquele lá de dentro. E aqui é um detalhe, pessoal. O padre ficava, fazia essa missa descostas. Sim. Então ele ficava aqui, fazia a missa em latim e descostas para o pessoal. Então o pessoal ficava dali, a família de cá cantava a letra. Isso aqui é um missal? Não, não. Isso é o livro onde o padre fazia, cada dia você reza, você tem uma rasa para cada dia do ano. Ah, não, mas esse é o original daqui. Esse é o original daqui. Eu creio que ele seja. Aqui tem o nome dele, olha lá, o missal. Olha que bacana. Rapaz, olha que legal. É latim, né? É latim. É o missal, quer dizer, não é aquele missal que a pessoa leva na mão para ir na missa. Ah, tá. É o missal do padre, de fazer a missa, a reza da missa do dia. Muito show de bola, né? Bonito, né? Essa daqui é uma das suítes que a gente mais gosta, que tem um visual lindo. Você vai ver agora aqui à direita, você tem o visual da roda d'água com o lago, que é extremamente agradável. E você, para o lado de cá, você tem essa cômoda e logo depois você tem o visual, que é o visual da varanda, da parte do gramado, da frente da casa. Se você quiser olhar assim, muito bonito, né? Com esse pôr do sol, aquelas palmeiras com a beleza, esse lago no fundo. Gente, olha que relógio lindo e original aí da fazenda. Olha que espetáculo. Esse relógio é meu xodó. Abri aqui. Eu acompanho ele direto. Já levei ele para regular várias vezes. Eu mesmo faço muita coisa nele. E o que é interessante nele, é que ele tem um mês, o dia da semana, dia do mês. E ele tem as fases lunares, a lua como é que está. Então nós estamos com uma lua minguante. E está quase na hora que ele provavelmente vai tocar. Olha, foi só falar. Olha. Já tem três, já tem 12 anos que ele está aqui funcionando direto com a gente. Que espetáculo, hein? Só puxa a cordinha que ele toca. Rapaz. Gente, eu não vou nem falar para vocês que a gente fez uma montagem aqui para ficar tão perfeito assim, né? Até parece que foi, né? Pois é. Ou foi mesmo? Não, foi não. Bateu na hora aí, ó. A gente é sofrido. A gente é sofrido, hein? Rapaz, mas ficou bom. Muito lindo o relógio. Deixa a sala ficar um charme, né? Aqui também tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Olha que interessante. Esses móveis com as patas de leão. Isso aqui eram móveis de nobreza. Essas patas de leão, vira e mexe, eu mostro para vocês em alguma fazenda que tem. Tem a unha ali embaixo. Isso aí era mais uma das formas de ostentação. Da época também era esse tipo de imobílio aí, né? Você sabe o porquê da palhinha? Porque a palhinha é uma coisa típica brasileira, né? Por quê? Porque o Brasil é um lugar muito quente. Então aqueles estofos antigos de viluto, tudo aquilo, era muito calor. Então eles desenvolveram a palhinha, que a palhinha ventila e refresca aquelas roupas extremamente pesadas. Então por isso que a palhinha é uma coisa típica do Brasil. Bacana. Eu não sabia dessa observação, tá vendo? Hoje está sendo o dia de esclarecer vários pontos aí, gente. Olha que legal. Alguns desses entalhes dos móveis, a gente vê até uns raminhos de café, o pessoal colocava muito detalhe, né? E um tradicional gomil. Ah, pois é. Que era para lavar a mão na entrada, né? Exatamente. As pessoas lavavam a mão quando entrava dentro de casa. Uma peça charmosa. Para quem já está com a gente há um tempo sabe que eu sou apaixonado por gomil. Então olha aí, olha esse como é que é lindo. E um detalhe, tá, gente? Gomil é essa peça aqui, ó. É essa peça de cima. Isso aqui é uma bandeja. Não é o conjunto, tá? Isso aqui é uma bandeja e isso aqui é um gomil. Olha que lindo. Você já está sabendo que está rolando aí o sorteio do Fazendas Antigas? Vários sorteios em fazendas que eu visito e eles gentilmente me permitem sortear aí o que tem de comercial na fazenda. Então se você quer conferir quais fazendas estão rolando esse sorteio, é fácil, rápido. Vai lá no fazendasantigas.com na aba sorteios e confere que você vai gostar. E outra coisa, é de graça. Aproveita e compartilha com a galera. Olha, essa gravura é muito interessante porque é Dom Pedro Jovem. E é muito raro ver uma gravura dele jovem. E foi um presente de um amigo nosso que achou que a fazenda era um bom lugar para colocar essa gravura. Olha que gravura bacana, gente. Muito legal. Ele novinho, ó. E quando ele foi para a França exilado, ele era muito querido na França. Ele acabou morrendo lá, né? E aí você vai ver uma primeira página de um jornal de época com o enterro que foi, assim, pompas e circunstâncias, o enterro dele em Paris. Super importante. Olha que legal. Uma gravura bem bacana. E aqui tem a bandeira do Brasil, ó. Muito show. E aqui, gente, esse daqui é um outro item muito bacana, que é... Vamos ver. Tem alguém aí que sabe? Sim, donzela. Aí, ó. Uma donzela. Aqui tem duas. O par, geralmente. Isso aí era para... Era um requinte também, né? Mas servia também como uma iluminação extra ali na vela. Para proteger a vela do vento. Para não apagar, exatamente. Olha que bacana, gente. E aqui tem um outro item familiar. É, isso é o enterro. Isso veio da França. Na realidade, é o berço, que era da minha mãe, recém-nascida. E que a gente acabou trazendo da França. E é todo restaurado pelo meu marido. Vou botar aqui só para vocês verem o tamaninho dele. Olha só, gente. Como é que é miudinho. Olha que bacana. É. Uma graça, né? É. E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, né? É um item de época e está aí na família, né? Exato. E, ó, as maçanetas da casa, gente, também são lindas, ó. E originais, tá, pessoal? Olha que lindo. Olha aí. Aqui a gente chega numa outra sala. Lembrando, pessoal, aqui hoje tem alguns quadros de fotos. A gente vai mostrar aqui, ó. Tem até o reflexo da bandeira, que lindo que fica, ó. Aqui também. Aqui também. Olha que charme. Cara, que espetáculo, olha. E mais um detalhe bacana que eu vou mostrar. Uma fotografia de época que você vê a fazenda antigamente. Não é isso? É. São duas, né? São, é... Essa aqui tem exatamente... Não sai. Sai exatamente onde a gente estava e onde... É aquela casinha, tá vendo? Aquela casinha com a roda d'água, que hoje não existe mais essa casa aqui, que o tempo acabou. Olha aí. Mas você vê que a foto é tudo igualzinho. Quero engenho. Quero engenho de café da época. Possivelmente a tulha. Aqui é a foto lateral da casa. Como eu falei, tem uma charrete que não é aquela, uma carroça de boi. Acho que eu consegui uma igualzinha. Olha aí. Pra combinar. Muito lindo, hein? E aí são várias fotos de família, de tudo. É uma área que a gente fez meio descontraída, né? É uma área mais familiar. Familiar dos grandes amigos que ficam aqui, que a gente botou aqui. É uma área que a gente brincou um pouquinho. Fatos antigos. Inclusive com a cor da própria sala. A gente brincou um pouquinho, que essa cor não é original da época, mas dá um ar. Bacana. Lembrando que a gente está numa sala e, ó, ela está aí acompanhando a gente. Onde a gente vai, ela está aí de guardiã. É, um sucesso, viu? Ó, um sucesso. E lembrando, pessoal, que a gente está numa sala onde antigamente existiam as festas, os eventos. Tinha uma... O pessoal antigamente tinha uma vida social muito ativa, né? Tinha. Tinham-se aquelas festas, né? Tinha. Glamurosas. Então você vê esses casarões. Sempre um piano na casa aqui não foi diferente. Olha que lindo. Aqui com um detalhe da leite da casa e também das bandeiras. Olha que charme as bandeiras do interior da casa. Olha que bacana. Lembrando da ostentação que se tinha em colocar vidro em todos esses ambientes, né? Exatamente. Olha que móvel lindo, gente. Olha que charme. Esse gavo é bem da época. Olha que gozado ele por dentro. Caralho. Quantidade de gavetinhas que ele tinha para você arquivar as coisas. E tudo funciona perfeitamente. Um charme. Olha o detalhe aqui, ó. Muito legal. Você vê que móvel espetacular, né? E aqui a gente chega numa outra sala, né? Num salão principal aqui. Um piano. Isso. Um piano que era também da época, né? Que sala linda, né? E eu não canso de falar no charme que essas bandeiras dão na casa. Com certeza. E com esses vidros coloridos, né? Eu acho assim... Nossa, gente. O que vocês podem falar para a gente um pouco dessas mobílias aí que a gente vê? Um sofá, né? Olha, tem coisa muito interessante aqui. Vem aqui que eu vou te mostrar esse móvel. Esse móvel daqui, ele estava completamente preto. Eu peguei um lustrador, eu arrumei um lustrador que ele ficou aqui dois anos só restaurando os móveis da fazenda. E esse móvel, ele era completamente preto. E ele é todo feito em marquetri. Tudo com coisas de... Instrumentos musicais. Instrumentos musicais. Olha que beleza que é isso. O trabalho que é isso. Meu Deus. Olha o artista aí. O artista passando na frente. Olha, ele está querendo aparecer, hein? Que legal, cara. Esse móvel é o quê, esse móvel? Esse móvel era um móvel que você tinha de você guardar partituras e objetos de... É, alguma coisa relativa à música, com certeza. Ah, tá. E esses móveis aqui da... Da sala... Todos os móveis de madeira, eles são de época. Todos esses de madeira, eles são... São de época. É, esse... E é claro também... Te cortando, né, Rui? Mas, ó, eu falo com o pessoal, sabe o quê? A casa, hoje é uma casa de família com uma nova função, né? Isso. Vocês também frequentam. Isso não é um museu. Não. Então, eu sempre falo para o pessoal entender. Às vezes, a pessoa vê um vídeo e fala assim, mas um sofá desse na sala, olha aí. Pois é, mas tem que ter um conforto. Mas tem que ter um conforto. E a gente está falando de uma adaptação à nova função que a casa tem. Exatamente. Por não ser um museu. Se você chegasse aqui num museu, poderia ser diferente, mas não é. Então, você vê umas adaptações que não agridem o ambiente. É, é isso que a gente tentou fazer uma coisa que fosse... Esses sofás são gozados. Eu brinco, eu chamo de camilos. Já estavam aqui por causa disso. Mas eles são muito... Esses braços... Não é de época, mas é... Parecem gozados, mas eles são propositais para você, daqui, encostar e conversar com a parceira sem você ficar sentado aqui e conversando assim. Então, você senta confortavelmente aqui, a pessoa senta ali, você está apoiado. Então, é como se fosse uma conversadeira. Bacana, gostei de ver. E está com a cara de ser confortável. Muito, muito confortável. Parece ser muito confortável. Muito confortável. Muito bacana. E aqui também, a gente tem ainda, além desse piano charmoso, e eu vou mostrar de perto para o pessoal ver a marca. que a turma que a turma me perde sempre. Olha... Olha que lindo também, hein? Para quem é admirador aí de pianos... Olha que lindo. E esse piano está ativo, toca? Está ativo. Ele está precisando agora... Enfim, a gente achar o... Acabou de ser afinado exatamente essa semana. Está precisando só... Está precisando dos retoques de pintura mesmo. É, e de umas peças também a gente está... Mas é lindo, hein? É. E você vê que aqui nós estamos em uma sala musical que as Angolas não param. As Angolas estão fazendo jus aí, né? E aqui a gente tem um cofre. Tem um cofre. Você imagina, né? Na época, eles precisavam de um cofre desse tamanho. Dominique, fica do lado do cofre para o pessoal ter ideia do tamanho. Gente, olha que tanto de cofre. Imagina. Imagina só, gente. Era grande. Ele é francês. Olha que legal. Aqui tem uma inscriçãozinha aqui. Não sei se vai dar para ver. Ih, difícil de ver. Bom, se tiver alguém aí que é perito de cofres antigos... Pois é. Fala para a gente algum detalhe aí. Um cofre francês. Vocês já abriram ele? Já. Virou um bar. Virou um bar. É. Nossa, que legal, cara. Eu me amarro em cofre. Na Fazenda Cachoeira Grande tem um cofre também. Não é do tamanho desse, mas também espetacular com vários segredos e ainda tem as chaves. Esse é legal. Funciona. Rapaz, eu acho super interessante esse tipo de cofre. Bom, aqui uma sala, hoje ali virou quarto. É. Antigamente também. Também. Era o quarto, agora não sei exatamente. Quer dizer, em algum lugar tinha alcova, né? Sim. Não dá para saber onde o quarto. A gente não dá para saber exatamente onde estava. Então, hoje em dia são dois quartos. Aqui tem um quarto. Olha que lindo, gente. Olha essa cama. Essas camas aí lembram as camas também lá na Fazenda Vale Verde, ó. Essas aqui são aquele estilo de cama, né? Me parece que é aquele estilo marmelino de cama, né? E a marca, né? Nesse estilo de imóvel é justamente essas aspirares. Essas estátuas aqui, elas são de um francês, Auguste Carrier. Ele era professor do Rodin. E, enfim, então são... Era uma coisa até que tinha muito nas fazendas, né? São luminárias. Olha que lindo, gente. É. Isso aqui é antiquíssimo. E outra, a importância, as fazendas que eu percebo que tem esse tipo de escultura são fazendas mesmo que tiveram uma grande importância aí no ciclo do café. Exatamente. Eu lembro da Fazenda do Paraíso. Eu lembro da Fazenda do Secretário. Tudo com essas estátuas aí, né? De ferro, né? Pesadíssimo. Isso aí é da fazenda. Da fazenda. Olha que bacana. Bom, a gente tem uma entrada bonita aqui. que era o lugar principal para todos os varões ficarem tomando conta dos terreiros de café. Porque aqui eles tinham uma visão super importante e privilegiada para vigiar o trabalho, né? Olha aí. Isso aí são os terreiros, pessoal. Onde o sol está batendo lá. Aqui são todos aqueles terreiros que a gente andou aí mostrando para vocês. É. Hoje em dia a gente vê que eram seis, né? Seis terreiros. Seis terreiros. É. Esse gradeado também, todo original. Todo original. Todo original. Olha que lindo, gente. Isso dá um charme nos casarões. Um muro de pedra ao entorno. E o artista aí, ó. A artista, né? É, pois é. Olha, tá igual uma lady aí, ó. E um detalhe bacana, que aqui a gente tem um rapapé. Ah, isso aí. Isso aí, isso aí, isso aí. Um rapapé. Esse também é antigo? Também é antigo. Hum. Aqui tem uma história bacana, que esse tipo de rapapé, gente. O pessoal vinha aqui, ó. Fazia assim, ó. Raspava o pé de barro, tá? Só que o detalhe mais interessante é que isso aqui originou um ditado. Vocês sabiam disso? Não. É o pé rapado. Ah. E por que que isso aqui originou o pé rapado? Hum. Antigamente, quando o pessoal chegava nas igrejas e iam aí, né, rezar as missas, os escravizados, eles chegavam lá e ficavam raspando o pé, porque eles iam a pé. Então, eles precisavam chegar aqui, ó, rapar o pé. Só que os nobres vinham de charrete e não sujavam os seus pés. Então, o pé rapado era quem não tinha dinheiro. Hum. Por isso ficou aí conhecido como o pé rapado, tá vendo? Não sabia, não sabia. Aí, ó. Bom, e agora, pessoal, a gente tá aqui na parte de baixo da casa, que é o porão. A gente citou algumas vezes e nós vamos entender um pouco mais essa história aí, não é isso? Isso. É porque esse porão, quer dizer, a grande diferença dessa fazenda para as outras, na maioria, é que o pé direito aqui nessa parte de baixo é muito alto, que faz bastante diferença, né, porque fica bem mais claro, enfim, agora a gente tá de noite. É verdade, é enorme. É. E... Bacana ver essas madeiras também. Muito, muito, muito. E assim, não dá para ver, mas assim, tem pinho de riga, tem peroba, são todas as madeiras assim... E o piso, né, tava corrido lá em cima. Olha aí que legal, né? É. Essas madeiras são enormes, são megas madeiras, difícil até de trocar, mas graças a Deus a gente só precisou trocar duas e o estado delas estão muito bons, estão muito bons. E a gente resolveu aproveitar isso daqui, isso daqui é a área, como eu já tinha falado, isso daqui é a área que você estocava os alimentos. Você estocava farinha, milho e alguns animais, tipo porco, que você tinha aqui que era para abastecer a casa. E essa área enorme nós aproveitamos e demos uma arrumada aqui, ela já tinha sido dado um jeito e nós acabamos colocando sinuca, colocamos umas coisas, colocamos... um inglês ali que fica tomando conta da casa. Olha aí, tem uma estátua aqui de um inglês, olha aí, olha que bacana. Mas ficou um lugar muito aconchegante. E fizemos para cá uma sala de piano depois, vocês vão visitar. Olha que bacana. Então aqui tem... Ficou um ambiente bem aconchegante, né? É. Tem livros. Aqui tem pilão antigo, olha. Tem pilão. Esse aqui era dos seus pais, né, Dominique? É. Enfim, foi de Minas, mas assim, são todos bem antigos, né? Uma coleção de pilão. Cara, muito bacana, né? Isso aqui tinha uma função na época. Função muito importante. Era muito... Você vê que, olha, foi usado mesmo. Com certeza. E os baús? Esses são os baús, que eram os baús de viagem que as pessoas faziam para poder viajar. Que o Rodrigo agora está restaurando. Olha aí, gente, essa parte aqui também virou uma parte aí de lazer da família. Isso. Olha que show, mas ficou muito aconchegante. Também tem alguma coisa de mobília de época, mas aí você vê também o sofá, já tiveram algumas adaptações. Não, tiveram algumas adaptações, mas que ficaram bem confortáveis, né? E qual a história aí desses navios aí? Esse é um amigo meu que me emprestou esses navios, que achava que combinavam muito bem e caminham e combinam. Não, e combinam. São barcos, reproduções de barcos antigos. Tudo feito à mão. Tudo feito à mão. Aí você vê o nome do barco aqui. No extremo detalhe, que você pode olhar cada um desses barcos. São dois barcos grandes, tá? Esse é o Soleil Royal. É um barco da época de 1700, 1600 e tanto. E foi um grande barco, super conhecido. Então, por isso que ele está aí num lugar especial. Que legal, cara. Que perfeição, né? É, o detalhamento, toda a parte de cordames, todos são muito bem, são autênticos as maneiras que eles são colocados. Muito legal. Bom, Dominique, tem uma parte histórica ainda pra gente ressaltar pra turma, né? Tem, tem. Porque, na realidade, nós descobrimos, né, quando a gente comprou, que nós somos os terceiros proprietários, né? E aí, quando a gente descobriu isso, que foi conhecendo, na realidade, um descendente da primeira família, que hoje em dia até, enfim, mora em São Paulo, mas tem uma fazenda aqui perto. E aí, quando a gente descobriu, eu falei, meu Deus, eu vou conseguir saber um pouco, né? A gente vai conseguir saber um pouco da história. E aí, com isso, ele me passou o nome da família, quando tinha vendido, enfim. E aí, fui anotando algumas datas e eu fiquei muito interessada em saber um pouco mais, né? Eu falei assim... Aí, a gente procurou uma historiadora e eu falei assim, olha, eu queria saber um pouco mais da fazenda. Ela falou, ah, vamos fazer o seguinte, já que você tem algumas datas, a gente vai no Museu da Justiça e vai mandar desarquivar os documentos que tem na fazenda. Aí, ela falou, olha, tem inventário, testamento, algumas coisas. Aí, ela mandou desarquivar, fomos lá para o Museu da Justiça, passamos uma tarde com todos aqueles documentos originais, livros e livros. O Rodrigo fotografou os livros todos que a gente pôde e aí a gente imprimiu. Então, por exemplo, a fazenda de 1854 e 1860, a esposa dele morreu. Então, o primeiro inventário de quando ela morreu. Então, aqui você tem uma lista, só que assim, você não consegue bem ler o que está escrito. Então, essa historiadora, o que ela fez? Ela... Onde é que está? Ela traduziu para a gente. Então, isso é uma relação muito precisa de o que tinha na fazenda na época. Nossa, que bacana. É, porque 1860, né? Então, foi muito legal. Então, depois disso, tem o testamento, tem o inventário do marido que morreu em 1800 e tanto. Enfim, então... Muita história da fazenda. É, muita história da fazenda, entendeu? Então, isso foi muito legal. A gente imprimiu e... Enfim, então... Olha que bacana. E aí, deve falar sobre escravos. Fala, fala tudo. Deve falar sobre animais que tinham. Não, tudo. Exatamente. É, a relação... Inventário da fazenda. Exatamente. A relação... E bem atual, porque em 1860... Então, exatamente o que ela tinha nessa época, entendeu? Porque, pessoal, a gente está falando assim, mas, infelizmente, era assim que eles tratavam na época. Eles tratavam sobre bens da fazenda. Então, eles relacionavam os bens da fazenda e colocavam os escravos como parte desses bens, né? Exatamente. Os escravos eram as coisas que você tinha. Aqui são os móveis. Olha aqui. Deixa eu ver se a gente acha aqui. É triste. Esse mais valioso. O que a gente tinha era a coisa de mais valioso eram os escravos que tinham. Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui você tem... Declaração. Aqui você tem os móveis, tá? Aqui o que você tinha? Escravos, olha. Em 1860, 124. Olha o valor dos escravos. Aí tinha um cavalo, uma beça, uma dita, tá vendo? Caramba, cara. É. Aí toda a louça, tudo que tinha na fazenda, os móveis. Poxa, ficou um documento legal, hein? Ficou. Aí o gado, enfim. Então, isso é bem como a fazenda realmente estava em 1860. Como era mesmo, né? Como era mesmo, exatamente. A capa aí, ó. Aí a gente mandou fazer isso. E testamento da fazenda São João do Penedo. E testamento da fazenda São João do Penedo. E aí, com isso, a gente conseguiu saber muita coisa da primeira família que era dona aqui da fazenda, que não... Ela não passou pela crise do café no final do século 19 e conseguiu ficar com a fazenda até 1940, quando vendeu, perderam o dinheiro por outras razões, aí vendeu para essa família da qual a gente vendeu há 13 anos atrás. Que a gente comprou. É, que a gente comprou. Há 13 anos atrás. Exatamente. Não vendemos aí. É. Mas bacana. Muito bacana. Bom, aqui, pessoal, foi uma fazenda escravagista, né? Possuía escravos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas peças que foram encontradas aqui, né? É verdade? Todas. Todas essas peças foram encontradas aqui. Então, você tinha essa peça daqui, que era uma peça que é muito pesada, inclusive, que você botava o escravo, os braços dele ficavam aqui, tá? E as pernas ficavam aqui. Então, ele ficava numa posição meia de cócoros, aqui, para poder ficar preso aqui. E isso era a chave para você poder abrir e fechar o... Está vendo? Era meio uma rosca que você ir roscando... Vai apertando. E vai apertando para ele ficar preso aqui. Como aqui, isso daqui já é diferente, isso daqui já era de se botar... Era... Isso daqui era... Tudo isso era usado muito... Não era para todos, mas era para o escravo fujão, que eles chamavam de escravo fujão. Esse daqui, por exemplo, ele já era colocado no pescoço e, às vezes, muitas vezes tinha uma bola de ferro presa para eles não poderem fugir à noite, que é a hora que os escravos mais fugiam. E tem chave também que era para você poder abrir e tirar do pescoço com a bola ou não. Nossa, tem que pensar isso na época, né? Incrível, né? É uma doideira você imaginar que as pessoas usaram isso, né? Usaram isso. É triste, mas faz parte da história. Mas faz parte. Faz parte. E aqui, isso aí foram objetos achados na fazenda. Esses foram objetos daqui, achados na fazenda. Esse estava enterrado e esse não. Esse estava aqui. Bom, gente, estamos finalizando por aqui na fazenda São João do Penedo. Quero agradecer esse casal, a família. Tivemos uma noite super agradável conversando aqui. O papo rolou, né? Nossa, foi ótimo. Foi até as tantas. E a gente, ó, cansado mesmo assim, ó. E eu falo pouco, né? Foi muito bom, não. Foi muito bom. Ficou com pena. Muita pena de vocês estarem indo embora. Foi muito bom. A gente custou a aceitar que ele viesse aqui, que a gente falou, ai meu Deus, vai postar, não vai postar. Mas, gente, eu acho assim, quem tem fazenda, gente, chamem o Paulo, porque é um espetáculo. Não, é verdade, o que você está fazendo, entendeu? Com fazendas, para quem gosta de fazendas, é muito legal. Eu agradeço, agradeço aí. É muito parabéns. Quem puder, dê o maior apoio ao Paulo Vitor, porque é realmente um negócio muito legal. Todo mundo que tem fazenda sabe o trabalho que dá e o prazer que você tem. Então, você tem que ter alguém que passe isso de uma maneira organizada. É. Então, eu acho que esse projeto, Paulo Vitor, eu acho maravilhoso. Por isso que a gente abriu as portas, que a gente nunca tinha aberto. Aí, ó. A exclusividade. Eu agradeço. A nossa Tati, que está aqui do lado de lá. Está no bastidor. Está nos bastidores. É importantíssimo. Sem ela também não tem como. É isso aí. Então, gente, obrigado vocês. O Instagram da Fazenda é fazendas.sjp, que é fazenda São João do Penedo. Então, aqui é aberto para casamento, conforme vocês já viram aí os detalhes no vídeo. Você já viu que é um casamento exclusivo, porque casar numa fazenda dessa, já pensou? E agora, para a gente fechar, ó. A Nathalie também está ali de quino, ó. Está só nos bastidores. Se você mandar uma mensagem, é com ela que você vai falar, tá, ó. Ela é a filha deles e está dando uma assistência aí também. Está sempre junto e tudo. Então, quer deixar uma mensagem? Gente, é isso. Precisando, eu estou aqui. A gente está aqui à disposição. Qualquer coisa, só mandar uma mensagem no direct que a gente está aí, tá bom? Show de bola. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau. O site e a loja estão no ar, pessoal. E agora você pode aproveitar e conferir fazendas por visitação, hospedagem, eventos e ainda de quebra, conferir a nossa loja com produtos exclusivos. Corre lá e garante o seu.